O objetivo da mostra é contar a trajetória de famosas embarcações marítimas de uma maneira diferente, com miniaturas de navios e embarcações que, de alguma forma, revolucionaram sua época. A iniciativa da Sociedade Amigos da Marinha do Ceará, que comemora em 2014, 40 anos. É possível conhecer navios como o RMS Titanic e o submarino S-14 Ceará. A mostra traz embarcações de vários períodos, de várias nacionalidades, que, de alguma forma, dentro do seu período histórico, foram importantes. Dentre elas, nós temos o Encoraçado Bismarck, o Transatlântico Titanic, o Dracar Viking, entre outros. E o último, esse que está aqui atrás de mim, é o submarino Ceará. O submarino que levou o nome do nosso estado e é uma homenagem também à força do submarino da Marinha Brasileira, que completou 100 anos em 17 de julho desse ano. O visitante pode conferir a mostra de navios em flash modelos. Montagem de miniaturas em escala reduzida a partir de kits de plástico. A cada mês, um novo navio é exposto por período histórico. E, junto com ele, informações como modelo, origem e materiais. A nossa mostra, ela ainda tem três navios para compor. Um entrará agora em agosto, outro em setembro e outro em outubro, quando nós encerramos a mostra. Vamos encerrar com todos os navios juntos, aqui no shopping. E eu convido a todos para virem conhecer, não só as técnicas, mas a história de cada um. E eu convido a todos para virem conhecer, não só as técnicas, mas a história de cada um. A história de cada um, sempre assim. E eu convido a todos para virem conhecer.